Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, familiarmente diz delegado após depoimento farsante celular e caminhonete aparece, a família está mentindo, diz delegado após depoimento de mãe e filha sobre a morte de jogador, a família está mentindo. Esse é o resumo que fez, na manhã desta terça-feira, 6, o delegado Amadeu Trevisan, depois de ouvir Cristiana Brites e Alana Brites, mãe e filha do homem que confessou ter matado o jogador de futebol Daniel Correa Freitas. Trevisan é responsável pelas investigações do crime e afirmou que a família começou a entrar em contradição. Mentiram e inventaram uma história, depois mudaram a versão e tentaram modificar toda a história, até mesmo com a coação das testemunhas. Ele seria ouvido até mesmo antes da coletiva, nessa manhã, mas como o advogado não compareceu, devemos ouvi-lo nesta quarta-feira, disse o delegado, completando já saber o que a família queria esconder. Eles queriam contar a história de que o rapaz teria saído de casa, mas não deu certo. Mas confira o desenrolar dos acontecimentos. Ainda nesta terça-feira, novas testemunhas devem ser ouvidas pelos policiais. Testemunhas importantes, que estavam na casa, mas o depoimento dessas pessoas será sigiloso. Não vamos passar para a imprensa, vai ser encaminhando direto ao poder judiciário, destacou. O que mãe e filha disseram em depoimento, confirmando a história de que o crime se motivou por uma tentativa de estupro, já era esperado pela polícia. Tudo que elas disseram nós já esperávamos, mas precisamos ter tudo documentado. O depoimento delas, para esclarecimento do caso, foi muito importante, explicou o delegado. Amadeu Trevisan disse que Cristiana contou alguns detalhes sobre o momento em que estava no quarto, mas essas informações não podem ser reveladas. É a palavra dela. Ficou só a palavra dela, mas ela confirma que houve tentativa de estupro, mas uma tentativa, e disse que despertou com o Daniel na cama, mas não posso revelar detalhes. Como foi mera tentativa, não existe vestígio, não tem como se fazer um exame. Sobre a possível coação de testemunhas, o delegado deixou claro que isso de fato existiu. Houve coação de testemunhas sim, no shopping. Coagiram o Lucas, conhecido como mineiro, isso está bem esclarecido, bem evidenciado. Se reuniram os três, Edson, Alana e Cristiana, e o Lucas, pediram para que fechasse uma história só. O rapaz foi alertado e ameaçado, de que não poderia romper aquele elo, que a conversa seria aquela de que a vítima viu o portão aberto e saiu, explicou o delegado, destacando também que, nesse encontro, não havia nenhum advogado junto. Segundo o delegado, Daniel não era uma pessoa que seria especificamente do convívio da família, mas tinha certa relação com Alana. Ele veio na festa de aniversário de 17 anos da Alana e agora tinha voltado. Quem mantinha o contato com ele era ela, Alana, que ainda se colocou à disposição da família dele para ajudar. Para a gente, ela disse que fez isso porque era a história que o pai dela mandou contar. Edson, inclusive, tentou manter a história que passou para os familiares de Daniel até o fim. Ele dizia que eram amigos, que o rapaz tinha saído pelo portão. Tentou manter essa história até o momento que a polícia não sabia quem eram os autores. Ele mudou a versão quando descobriu-se quem era o autor, explicou Amadeu Trevisan. Vítima embriagada no momento em que teria sido flagrado ao lado de Cristiana, Daniel estava embriagado. Esse foi o único laudo que recebemos até agora, que aponta que o rapaz estava bem embriagado, com 13,4 miligramas de álcool por litro de sangue. Isso pode ser uma qualificadora pela impossibilidade de defesa da vítima, explicou o delegado, reforçando que ainda deve pedir o adiantamento de outros laudos. Ainda conforme a polícia, o celular de Daniel não foi achado. E essa é uma das perguntas que vamos fazer. O que soubemos, é que Edson teria queimado o celular e roupas, disse Amadeu Trevisan, que explicou ainda que as investigações devem acabar antes do prazo final da prisão temporária, de 30 dias. Nesse momento, a história está encaminhando para a reconstrução do que aconteceu e até o final do inquérito vamos chegar a todas as informações desse crime. Homicídio qualificado. Segundo o delegado, todos os investigados devem responder pelo mesmo tipo de crime. Homicídio qualificado. Porque o que sabemos é que o crime começou naquela manhã, mas houve muito tempo para que fosse evitado. Se foi de violenta emoção, seria por um sentimento do marido e os demais que participaram. Violenta emoção não se transmite. As prisões, que valem em caráter temporário, até mesmo a de Edson, não devem ser prorrogadas. Estamos preparando um inquérito para que seja utilizado.